Você ouve agora a Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoa, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 112 do Agro Resenha, este podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver afim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Bom, muito bem, para quem viveu na década de 90 e sacou a referência do nome do episódio, né? Com o lendário desenho do He-Man. Eu tenho a força! Mas calma, você não errou o podcast não. Aqui é o Agro Resenha sim, viu? Na verdade já tinha um tempo que eu queria fazer esse episódio aqui, porque é um assunto que está no dia a dia da gente, como cidadão mesmo, né? E também tem relação com o agronegócio de alguma forma, que é a energia elétrica. Mais especificamente, o mercado livre de energia elétrica. Talvez você não saiba, assim como eu também era leigo nesse assunto aí, mas no Brasil existem dois ambientes para celebrar contratos de compra e venda de energia elétrica, né? Tem o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre. O foco da conversa dessa semana vai ser em relação ao ambiente de contratação livre, que de uma maneira bem simples aí de explicar, significa que quem está nesse mercado tem autonomia para negociar livremente aí a compra e a venda de energia elétrica. Bem diferente de nós aqui, relis mortais, que a gente tem que pagar o que vem no boleto, né? Bom, o Matheus Gomes, que é quem vai estar com a gente nesse episódio, que vai explicar tudo direitinho o que é o que aí, mas eu encontrei algumas informações interessantes que estão no Anuário Estatístico de Energia Elétrica, que fica disponível no site da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética. Por exemplo, assim ó, eu não sabia, cara, mas no Brasil, no final de 2017, tinham aproximadamente 82,5 milhões de unidades consumidoras no total. Dessas aí, ó, só 11.108 consumiam energia que vem do mercado livre, né? Eu fiz uma continha boba aqui, ó, mas isso aí dá 0,013%, cara, muito pouco. Por outro lado, esse tantinho aí de unidades representa, pasme, quase um terço de tudo que é consumido no Brasil, 31,5%. Isso é mais ou menos assim, ó, no Brasil, foram consumidos em 2017, 320 mil gigawatts hora, e o que foi consumido pelo mercado livre foi 147 mil gigawatts hora. E dessa galera que consome esses 147 mil, 86,8% é do setor industrial e 10,5% do comércio. Ou seja, né, esse mais de 97% desse consumo aí vem desses dois setores, o que explica aí muita coisa sobre o mercado. E pra contar sobre esse mercado aí, meu querido amigo Matheus, vem aí. Então se você tiver curioso pra saber mais, não perca esse episódio por nada, cara, porque tá muito legal. Além disso também, ó, eu tive que gravar duas vezes, então tem dó do papai aqui, viu? Só que antes aí, meu, eu vou precisar agradecer os meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Senhora, palmas pra essa galera aí. Pra apoiar o podcast é muito fácil, você já sabe, mas é só entrar lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e aí você vê lá qual que é o plano que fica mais em conta aí pra você, entendeu? E eles começam com valores muito pequenos aí, só 5 reais por mês, cara. Isso aí ajuda pra caramba o podcast. Eu também quero agradecer aos membros do nosso site. Também quero agradecer aos membros do nosso site. Valeu aí, turma. Ao se tornar membro do podcast, todo o conteúdo vai chegar pra você por e-mail. Então, cara, entra lá no site nosso, lá se cadastre. E se você também gosta aqui do que a gente faz, não deixa de indicar, né? O podcast pra aquele seu amigo aí que vive na estrada, dirigindo, né? A sua amiga que vive na academia. O podcast depende muito disso aí, viu? Bom, a novidade da semana é que além de assinar o podcast nos agregadores que você já conhece, o Agro Resenha também tá disponível no Deezer. É, finalmente consegui colocar esse negócio nesse pitomba aí. Então, meu, você usa a plataforma aí, você usa o Deezer, não deixa de escutar por lá também, beleza? E pra interagir comigo aqui, você já sabe, basta escrever pra gente no contato arroba agroresenha.com.br, mande uma mensagem aí nas nossas redes sociais, nós estamos presentes em todas elas, e também entra no nosso WhatsApp aí, ó. Se você tiver afim, manda um recadinho lá, que eu parei de deixar o link de acesso na descrição do episódio, porque tava entrando um monte de robozinho mandando putaria lá, viu? Então parei de fazer isso, beleza? E também você pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha Podcast lá na Agro Marte Store, cara. Então tem um monte de camiseta, caneca, boné, meu, um monte de estampa legal lá. Então, usa o código hashtag agroresenha, que você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site. E pra finalizar, como sempre aqui, ó, você que é ouvinte do Agro Resenha, também tem 10% de desconto em qualquer curso online lá da Escola Agro, beleza? Basta entrar no site deles, o www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional, Agro Resenha, tudo junto, e adquirir o curso. Bom, agora vamos falar de energia elétrica. Ih, meu guardeio aqui, nós já já estamos de barco. Bom, pessoal, estou de volta com o Matheus Gomes, que é consultor de Mercado Livre de Energia e, pasmem, ex-morador da República mais tradicional da Exalc, a coração de mãe, não é não, Numas? A mais tradicional, com toda certeza. A mais tradicional. O Numas é economista pela Exalc e, além disso, como eu falei aqui, é um grande amigo que eu tenho nessa vida. Numas, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. E eu que agradeço, meu querido amigo Prudence, ou Paulo Ozaki, já participei uma vez do programa. É verdade. Um especial, churrasco de ex-moradores da República, um pompilado de todos os ex que estavam presentes. Exatamente. Foi muito bom aquele churrasco, inclusive, né? Foi ótimo. Muito bem. Matheus, conta então pra gente, cara, aí um pouquinho da sua história, pra gente começar o jogo aqui. Bom, eu sou de Guarulhos, nascido e criado em Guarulhos. Fui parar na Exalc em 2006, eu fui lá fazer economia na Escola de Agricultura da USP, né? Lá eu que fui bem recebido por um monte de gente, inclusive um gordinho japonês que tá aqui falando com a gente hoje também, né? É mesmo? Olha só. Meu primeiro contato com o Agro, né? Foi lá na Exalc mesmo. Inclusive, eu gostei desse primeiro contato meu com o Agro. Verdade. Eu lembro que em 2006 teve um vendaval, eles consideraram até como um mini ciclone da época. Foi mesmo. Ciclone extra-tropical. Extra-tropical, exatamente. E aí caiu tudo as árvores da Exalc, destruiu tudo lá, e eles interromperam a aula. Eu tava lá no sofá tranquilamente com o bicho de primeiro ano que não ia ter aula. De repente chega o doutor Prudence e fala, levanta daí, vamos trabalhar comigo hoje. E me levou pra alimentar as vacas, né? Pra elas lá um pouquinho. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho em si, né? Dentro do Agro. Depois disso eu fui trabalhar com o Chirota, com o professor Chirota, com o professor Paulo Cidade. Passei três anos ao lado deles ali. Depois fiz um trabalho pro IAC, trabalhei na Datagro também, na área de consultoria de mercado de cana-de-açúcar. Acabei depois afastando um pouquinho do mercado agro e fui pro mercado de energia elétrica, onde eu estou agora, lidando com o financeiro, lá na Dantra Energia. Bom, legal, né, cara? Assim, a vida da gente é isso aí, né? A gente vai andando, permeando as áreas e em algum momento a gente encontra alguma coisa que é bacana também de trabalhar, né, Numa? O importante é que ela sempre dá as voltas, mas sempre a relação que você tem com o passado continua, né? Claro, claro. O mercado de energia continua tendo relação com o mercado agro, então eu sempre tô em contato com essas duas pés aí. Não, mas beleza, Numa. Mas assim, ó, eu falei lá no início, né, você é consultor aí na área de mercado livre de energia. E eu acho que, assim, muitos dos ouvintes aqui que vão estar escutando a gente, eles provavelmente não devem conhecer esse mercado, assim como eu também não conhecia, né? Até a gente marcar esse bate-papo aqui. Pra gente começar mesmo, de fato, a falar um pouquinho sobre isso, acho que seria bacana se você desse pra gente uma palinha do que que é, como funciona esse mercado livre de energia. Eu não sei se é porque ele é muito novo, mas a maior parte da população não conhece o mercado livre, né? A gente não tem muita informação sobre isso. Eu também não conhecia antes de entrar, antes de trabalhar com essas atividades, mas o melhor jeito da gente entender o mercado livre é entender o mercado cativo. Que é o oposto a ele, né? Que é o que a gente sabe, né? É o mercado comum que a gente tem, né? Você aí na sua casa, por exemplo, a distribuidora da sua região, não sei se é a Energiza Bapuroso, provavelmente, né? Provavelmente. Ela... Provavelmente não, é, né? Ela, né? Ela compra num leilão a energia e ela traz até a sua casa pelas linhas de transmissão que vem, que ligam todas as regiões do país, ela traz essa energia que os geradores geram lá na ponta, né? Então os geradores geram as linhas de transmissão que percorrem as grandes distâncias do país e depois chega nas linhas de distribuição, nos fios da distribuidora pra chegar até a sua casa. Pra isso, ela cobra numa conta lá duas tarifas, de uma forma básica. É a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, é a tarifa que você paga pelo uso do fio dela. Essa é a remuneração que vai pra distribuidora. Certo. E a tarifa de energia, que é a tarifa que ela cobra de você e repassa pra aquela pessoa que vendeu pra ela no leilão. Essa tarifa de energia, ela é um bem controlado, né? Um preço controlado pelo governo e foi estabelecido pelas regras lá do leilão em que ela fez a compra da energia. Então ela tem o preço definido pelo leilão, uma taxa de correção por um período definido pelo governo. Então todas essas regras foram estabelecidas pelo governo. No mercado livre, o caminho físico é o mesmo. Então a energia vai sair das geradores, vai percorrer o país no sistema único das transmissoras e chegar até as distribuidoras pra chegar até a sua casa. Por isso a gente vai continuar pagando essa tarifa TUSD, que é a do uso do fio. Então você vai continuar pagando pra distribuidora local. Mas a energia, você vai comprar diretamente com quem você deseja comprar. Então você vai negociar livremente o preço, vai negociar livremente o prazo do contrato de energia, você vai negociar livremente as tarifas de correção desse preço, diretamente com quem você comprar. Pode ser um comercializador, pode ser diretamente o gerador, mas é muito difícil. Na maior parte dos casos, pode ser até mesmo a sua própria distribuidora. Então o mercado livre é essa outra modalidade de você separar o que é transmissão de o que é energia. O que é preço de transmissão e o que é preço de energia. Bacana. Então basicamente, não que você tire o intermediário aí, né? Na verdade você muda ele, né? O intermediário. Exatamente. Muda o intermediário de um preço controlado e de condições controladas pelo governo para as condições livres de mercado, né? Tá certo, tá certo. É, na verdade você adquire de quem você quiser, na verdade, né? E aí nesse contexto, acaba que na maior parte dos casos você consegue uma redução significativa no custo da energia das empresas que são aptas a fazer essa migração. Claro, claro. Entendi. Pra quem não sabe, essa aqui é a segunda vez que eu tô gravando com o Numas. Então hoje eu tô sabendo muito mais do que ontem. A gente teve um probleminha técnico, então esse comentário que eu fiz, apesar de ser bastante inteligente, no fundo, no fundo, ontem eu fiz errado, né? Exatamente, você falou que a gente cortava intermediário. Muito bem, só pra vocês saberem aí, porque eu não sei tanto ainda desse mercado. Tamo aprendendo isso aí. É, tamo aprendendo, né? Acho que na quarta entrevista eu já vou estar manjando, Numas. A gente faz um debate e chama vários especialistas. Bom, e tem uma coisa também, né, que a gente tava conversando aí, o Matheus, antes. Eu imagino que entrar nesse mercado não deva ser uma decisão tão simples assim, porque eu imagino que deve levar uma série de aspectos técnicos e econômicos em consideração, né? Nesse sentido aí, na sua visão aí, quais são os principais critérios analisados aí, tanto pro gerador como o consumidor pra entrar nesse mercado? Exatamente. Como toda viabilidade possível e existente, ela sempre tem que cumprir os critérios técnicos e os critérios econômicos, né? Do ponto de vista dos critérios técnicos, bom, o que o consumidor precisa ter para ter a aptidão pra ir pro mercado livre? Ele precisa ter uma demanda contratada de 500 kW junto à distribuidora, né? O que é a demanda contratada? É como se fosse, é mais complexo que isso, mas pra ficar mais fácil de entender, ela é a potência dos equipamentos que a empresa tem dentro da sua estrutura. Então, se você precisasse puxar a energia pra ligar tudo ao mesmo tempo, quanto de energia que você teria? Essa quantidade de energia tem um período? É por mês? Por ano? Como que é? A demanda contratada, como ela é uma potência, ela é pra aquele momento imediato. Ah, tá, entendi. Ela é justamente a energia dividida pelo... Entendi. Ela é para cada momento. É como se fosse... A gente gosta de falar de forma mais didática, que é o tamanho da bitola do fio. É o quanto que o fio precisa conseguir carregar de energia. Entendi. Entendeu? Esse requisito é um requisito básico, mas existe a forma de você mudar. Existem algumas estratégias pra você passar por esse requisito. Por exemplo, duas empresas que têm o mesmo CNPJ raiz e que estão dentro de uma mesma região, que a gente fala, não é a região idêntica ou a região geográfica que a gente conhece, norte, sul, sudeste, mas dentro da região para o sistema elétrico. Se ela está, por exemplo, aí no centro-oeste, você tem duas empresas que não são ligadas uma a outra, mas que têm o mesmo CNPJ raiz. Quer dizer, são a mesma empresa com duas unidades. Você consegue somar essa demanda contratada da Azul. Ah, entendi. Então, tem uma série de especificidades que é mais fácil a gente, como técnico, avaliar a possibilidade de entrada ou não. Por isso que é sempre importante vocês procurarem a gente na hora de verificar a viabilidade técnica e econômica da migração. Entendi. Existem outras regrinhas, mas essa é a básica do ponto de vista técnico. Do ponto de vista econômico, é sempre importante a gente saber. A gente precisa ter uma noção de qual o contrato que você tem com a sua distribuidora, que você vai precisar rescindir esse contrato de fornecimento de energia. E aí, geralmente, tem alguns tipos de multa. Então, a gente precisa entender exatamente qual é a situação em que você está enquadrado. Entendi. Existe a troca do relógio de medição, porque o relógio de medição do mercado livre é diferente. Então, uma série de custos econômicos que a gente precisa jogar na balança e ver se faz sentido a migração ou não. E do lado do cara que comercializa, né, o do gerador, tem alguma coisa assim ou não? Uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo. Esses geradores, geralmente, já estão no mercado livre. Ah, entendi. Seja porque fizeram algum tipo de leilão, participaram de algum leilão, eles já são... o projeto de geração já coloca dentro do mercado livre. Ah, tá certo, tá certo. Esse é um passo anterior, né? As consultorias são importantes para esse tipo de agente do mercado, porque a gente consegue ter uma noção muito boa de preço. São tantas as questões que o setor, por exemplo, que uma usina de cana-de-açúcar precisa lidar, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista industrial, que é muito mais fácil a gente colocar uma consultoria especializada para fazer isso e analisar as questões técnicas todas que envolvem o setor elétrico no mercado livre. É, no fundo, vocês são também uma consultoria de mercado, né? Vamos dizer assim. Vocês estão acompanhando como que está o preço, bolsa, essas coisas, né? Exatamente. Todo dia a gente está lá no telefone com um monte de outros agentes e tem uma noção muito mais clara do que é o preço naquele momento, quais são as melhores saídas de comercialização, as melhores estratégias de comercialização. Além disso, do ponto de vista técnico, a gente é muito mais próximo das mudanças que sempre acontecem no mercado. A ideia é muito interessante e existem uma série de oportunidades aí que muitas vezes a gente não está enxergando hoje, né? Exatamente. Óbvio que isso aqui é um podcast voltado um pouco para o setor agro, né? Não tem dúvidas. E eu acho que tem muita gente que está escutando que gostaria de saber como que esse mercado livre de energia pode ser implantado no agronegócio. Como a gente já disse agora há pouco, do ponto de vista dos geradores de energia, aquelas usinas que trabalham com cogeração de energia e vendem esse excedente para o sistema elétrico, e eles fazem isso por meio do mercado livre, né? Do ponto de vista dos consumidores, muitas agroindústrias têm potencial e têm uma demanda energética, uma intensificação energética que provavelmente traz viabilidade para a redução desse custo importante. Ah, legal. Geralmente a gente coloca como exemplo atividades que envolvem controle térmico, aquecimento, resfriamento, feito por meio de energia elétrica. A gente tem aí os frigoríficos, os laticínios, né? Sim. Diversos tipos de agroindústria que podem ter uma demanda energética muito grande, uma demanda elétrica muito grande, e que a redução desses custos vai trazer um ganho de competitividade muito grande. É, e a gente até comentou antes aqui que assim, redução de custos para uma indústria como um frigorífico, até mesmo uma indústria de ração, né, cara, que usa bastante energia elétrica também, isso confere um ganho de competitividade muito grande, né, cara? Assim, e a gente pensar na cadeia como um todo, isso tem um benefício muito grande, né? Exatamente. Ainda mais porque a gente está falando de mercado agro, que é um mercado de competitividade intensa, de competição intensa. Isso. A competitividade, o ganho de competitividade é sempre muito bem-vindo, e esse geralmente é um custo muito significativo para algum segmento, né? É, a gente faz aquele comparativo, né? Você pegar logística, né, estradas, vamos dizer assim. Hoje, a grande maioria dos fãs de consumo são transportados pela estrada, né? Se as estradas fossem melhores, certamente teriam um ganho de competitividade maior, né? Sei lá, as entregas chegariam mais rápido... Exatamente. ...menos perdas, né? No caso da energia elétrica, é a mesma coisa, né? A infraestrutura, né, cara? Então, se a gente conseguir reduzir... Esses tipos de custos que a gente embute naquele custo Brasil, né? É, exatamente. O próprio Tiago Pituchita, nosso bicho, falou sobre logística e sobre armazenamento e sobre transporte, e mostrou que esse tipo de redução de custos é muito importante para um setor tão competitivo como a agroindústria, né? É, é. Como o setor agro. Exatamente. Não, e tudo isso é infraestrutura. Infraestrutura é tudo quando você fala em termos de competitividade, né, cara? Não tem jeito. Exatamente. É a base de todas as atividades econômicas. Exatamente. É, porque se você for parar para ver, querendo ou não, a gente é bastante competitivo porteira dentro, né? Exatamente. Os produtores, cada vez, cada ano que passa, estão produzindo mais, estão fazendo as coisas de um modo melhor. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas nós somos... Tecnologia. É, a tecnologia está disponível, né? A tecnologia aplicada dentro dos próprios grãos, tecnologia dentro da porteira, e a gente precisa transformar isso também no fora porteira, né? Claro, 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 com certeza, sem dúvida. Bom, bacana, Numas. E para o futuro, cara? O que você enxerga aí para esse mercado livre de energia? Como que vocês têm trabalhado o plano aí para os próximos anos? Paulo, muitas coisas vêm sendo discutidas aqui recentemente. Esse ano, principalmente, foi... A gente teve muitas questões dentro do mercado de energia elétrica, do mercado livre, que acabou acelerando um pouco algumas discussões. Tem algumas discussões mais técnicas, né? Como a implantação do telho de horário, a utilização de um terceiro programa para a precificação da energia no tempo. Tudo isso são questões técnicas que estão sendo discutidas já há algum tempo e que agora aceleraram um pouco o processo para a implantação disso, né? Certo. Mas também tem outras discussões que são no sentido de redução da demanda mínima contratada, da demanda mínima necessária para a migração para o mercado livre, por exemplo. Discute-se de trazer de 500 para 300 essa demanda mínima contratada. Afinal, fazendo isso, você vai englobar o maior número de empresas, né? Que poderiam usar. Você vai conseguir trazer para o mercado livre muito mais consumidor. Isso. E vai tornar viável a redução desses custos para mais gente, para mais atividades. Outra questão que tem também é a figura de uma nova figura no mercado, que é o comercializador varejista. Essa também vem ganhando corpo cada dia mais, que também é uma forma de você trazer mais gente para dentro do mercado. Então, a tendência é a ampliação do número de consumidores que o mercado livre pode englobar. Uma tendência mais futura é essa. E também tem uma discussão com relação à segurança, risco, que são as chamadas de margem. Hoje, o nosso mercado tem um nível de risco muito maior do que mercados, como o mercado financeiro, por exemplo, por causa da volatilidade excessiva. E porque a gente não tem garantias jurídicas legais que sejam fortes no cumprimento dos contratos. Isso é importante ter uma comercializadora, uma consultoria por trás de toda a atividade que envolve a migração de consumidores e a própria gestão dos geradores. E uma pergunta de um leigo aqui olhando de fora, você acha que isso aí algum dia pode chegar nas casas das pessoas? Assim ou não? A tendência é essa. Não estamos próximos disso muito fortemente, mas a tendência é que isso possa acontecer lá no futuro. Como acontece em outros tipos de mercado livre de energia que a gente tem no mundo. Entendi. Interessante, cara. Muito bom. Falar para você, viu, cara? Eu aprendi bastante coisa aí com esse episódio aí que a gente fez aqui agora. Na primeira ou na segunda? Na verdade, na primeira eu tomei um supapo, né? Aprendi bastante agora também. Tá certo. Foi bom ter feito duas vezes. Eu acho que esse segundo aqui ficou melhorzinho, né? Exatamente. Foi por isso que eu aconselhei isso. Até porque ontem eu dei umas cinco bolas fora, né? Eu também. Bom, Matheus, cara, agradeço muito a sua participação aqui, viu, na agroresenha. Espero que os nossos ouvintes aí tenham entendido um pouquinho mais sobre o mercado livre de energia e entendido que esse mercado pode ter um potencial de crescimento futuro muito interessante, né? Não deixa de ser uma área de atuação aí também para quem está nos ouvindo, né, cara? Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, Paulo. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser analisar a própria viabilidade do próprio negócio, basta mandar a conta, a fatura de energia para a gente, a gente dá uma olhada. Lembrando que é pessoa jurídica, tá? É, tem que ser pessoa jurídica. E aí a gente analisa. Eu acabei não falando isso, né? Não sei o que quis. Tem que ser pessoa jurídica. Muito bem que você lembrou aqui agora. E aí pode entrar em contato com a gente por e-mail pelo contato arroba dantri que é D de dado A de abacaxi N de navio T de tatu R de rato Y ponto Y de Y, né? Y de Y. E também no nosso site vai ter ali um espaço se alguém quiser colocar a fatura de energia para a gente dar uma analisada também. Também é possível fazer dessa forma. Mas por e-mail fica mais fácil porque a gente tira mais dúvidas e a relação é mais estreita. Legal, legal. É, eu ia te pedir para você deixar os contatos, mas eu acho que você já deixou aí, né? E tem algum lugar aí que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho? Tem sim, tem sim. Quem quiser entrar em contato comigo é só mandar um e-mail também para o matheus.ph Arroba dantri.com.br Beleza. O que não for muito da minha alçada eu repasso para os nossos profissionais ao lado. Você pede ajuda aos universitários. E nós temos um time muito completo lá, é muito bom. Legal. Bacana, cara. Show de bola. Então vamos para o nosso quiz, né, velho? Vamos lá. Então bora. Quiz, quiz. Luminhas, eu sei que você é um cara que gosta muito de música, especialmente as antigas. Eu queria saber aí qual que é a sua música antiga favorita, cara. Cartola. Mas o nome da música eu não lembro. Vou cantar um pouquinho para você, já que eu gosto do canal. Canta aí, canta. Canta, vai. Você é um cantor. Exime o cantor. Exime o cantor. Exime o cantor. Exime o cantor, né, Paulo? É. Ainda cedo, amor, Mal começaste A conhecer a vida Já anuncia A hora de partida Sem saber mesmo O rumo que irá se tomar E aí vai. Aí vai. É muito bom. É o senhorá vai colocar aí bem, bem boa essa música aí. E, Lomas, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Qual o lugar mais legal que eu já visitei? Exato. Eu tenho quase certeza que é a boa e velha Chapada dos Guimarães, onde eu fui. Cheguei aí duas vezes. Você veio, você veio duas vezes. 2006, 2007. É, isso aí. Você levou. É, óbvio, né? Fizemos uma viagem de carro muito boa de Piracicaba até a fazenda dos seus avós. Foi, foi. Subimos pra Cuiabá e depois pra Chapada. Exatamente. É, eu, você, Stifler, Mangá, Pimentinha. Pimenta. É. Turma, boa, aquela viagem foi uma puta viagem da hora, né? Né? Legal, saudade daquele tempo. Tava pensando aqui, Lomas, que a única preocupação que a gente tinha naquela época era planejar as férias, né? Era viver o ano letivo pensando nas férias. E, Numinhas, fala pra nós aí, qual que é a sua especialidade na cozinha? Na cozinha? Opa. Eu sempre fui aqui na República. Aliás, eu tô gravando da República hoje. É verdade, você comentou. É, a minha especialidade aqui na República sempre foi a gororumas, né? Que é a gororopa do Númas. Essa era famosa nos tempos em que a gente morava aqui. Mas eu fui melhorando a gororumas. A gororumas era muito ruim antigamente. Agora, acho que o que eu mais... Minha especialidade hoje em dia, acho que é o kibicru. Ai, ó. Muito bem. Não precisa cozinhar, né? Não precisa fazer nada, né? É só misturar. Tem todas essas vantagens. Beleza. Mas não tem nada igual a peixada com farofa de banana da Maria Luísa. Opa, tá convidado aí, ó, pra vir de novo, viu? É. Tá com o tanquezinho lá, já tem peixe e tal. É, meu amigo. Só chegar. Verticalização do processo todo. E Númas, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Ixi Maria, hein? Eram tantos? Não, mas eu acho que... Beber menos? Não, não, né? É, eu lembro das frases do Vavá, né? Que a flecha lançada, a palavra proferida nunca volta pra trás. É, e a oportunidade perdida. Proferida do Sr. Vavá. Mas eu acho que uma oportunidade que eu deixei passar, né? Talvez mais de nós da República deixamos passar, é a possibilidade de isso dar fora, né? Durante aquele momento em que você tem muita tranquilidade pra ir fazer uma nova vida, né? e poder conhecer novas realidades. Já é um choque pra gente sair da casa dos pais e vir parar na República, numa cidade em que você é recebido por pessoas estranhas e bem estranhas em muitos casos, como na Coração. Mas ir pra uma outra realidade, uma outra cultura, uma outra língua, eu acho que exige muito mais amadurecimento e acho que isso foi uma coisa que eu perdi lá no passado. É, foi a única coisa na vida que eu me arrependi de não ter feito, de ter ido fora, sabe? Eu trabalho lá, uma das pessoas que trabalha comigo é o Bicho Kuduro, o Tiago, ele é o especialista de risco, e ele foi fazer uma parte da graduação dele lá na Suíça. Você vê o quanto que ele melhorou, o quanto que ele aprendeu, como ele voltou mais maduro, né, de lá. É, faz parte. Quem sabe um dia ainda, né, Numinhas? Exatamente. Ainda é tempo. É, isso aí, cara. Bom, mas é isso aí, cara. Muito bom, muito obrigado aí de novo, cara, por você ter... Gastado aí um tempinho do seu dia pra estar aqui com a gente, e aí a frasezinha que eu sempre falo no final é aquela, né, cara? Se chover, não precisa molhar a horta, mas se não chover, a energia fica cara, meu amigo. Se não chover, o bicho pega. Aí o preço sobe, não entendi. Precisa molhar os reservatórios todos, se não chover. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões à cor Que de uma maneira bem simples aí de explicar... Caralho E pra contar um pouco mais... E assim, ó, ao se tornar sa... Tá difícil hoje, hein? Geralmente a gente gosta de colocar como regra Mas que não é regra, é... Como exemplo, né? E é mais uma... Desculpa Geralmente a gente coloca como... Como... Exemplo? Como exemplo E tem algum lugar aí que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho? É pelo próprio site, a gente tem algumas atividades... Desculpa, posso cortar essa parte? Pode, pode, volta aí Como assim, tem algum lugar que a gente pode acompanhar? Eu tava perguntando de você, que eu olhei o seu LinkedIn e ele tá atrasado, né? Porque de repente as pessoas podem te procurar, entendeu? Tá bem atrasado Qual que é a sua música antiga favorita, cara? Eu ainda não procurei o nome daquela música que eu disse na primeira gravação Você teve um dia pra fazer isso, velho Mas eu vou cantar um pouquinho pra você, já que eu gosto de caralho Canta aí, canta, canta, vai Você é um cantor... Exime o cantor Exime o cantor A única coisa que a gente precisava fazer era... É, isso é verdade, é verdade Magda Luísa, tá bem? Tá tudo bem Paulão Mais um produto Com a edição do Senhor A A leda do Senhor A O Senhor A André A leda do Senhor A A leda do Senhor A Obrigado.